Vamos falar do leilão que está acontecendo, começou por volta das 9 horas de hoje e muitos veículos que foram apreendidos na região já estão sendo destacados neste leilão. Aí vocês veem algumas fotos que mostram exatamente o número de veículos que foram apreendidos aqui na nossa região e que agora vão participar deste leilão. Este leilão já está acontecendo na cidade de Balneário Camboriú, estava marcado para as 9 horas e começou a ser leiloado. São motos, veículos, automóveis com valores muito abaixo do mercado porque são veículos apreendidos. E estes veículos, para se terem ideia, foram apreendidos nas cidades de São João Batista, Tijucas, Porto Belo, Bombinhas, Itapema e também Camboriú. E agora passarão por este leilão. Tem muita gente daqui da nossa região que está participando deste leilão que já está acontecendo na cidade de Balneário Camboriú.